A gente tem também outra figura pra falar hoje, Márcio. Brevemente, nosso momento abutre. Pode rodar a vinheta, produção. Bom, Isadora, de mulher pra mulher, quem é a nossa abutre de hoje? De comunista pra comunista. De comunista pra comunista. Olha lá ela. É, comunista raiz pra comunista Nutella, né? Por que que acontece? A Sofia Manzano, que é candidata à presidência pelo PCB, que seria o Partido Comunista Brasileiro, ela, aproveitando aí pra atacar uma declaração do Lula, ela disse que... Lendo a declaração nela. Por que votar em Sofia Manzano no primeiro turno? Dois pontos. Não basta derrotar Bolsonaro nas ruas. Temos que fortalecer a luta pelo desarmamento, por uma reforma agrária que produza comida. E aí, as urnas que ela falou, não foi nem nas ruas. Ah, eu falei ruas? Ah, desculpa. É que, tá vendo, na minha cabeça, você só faz alguma coisa se for nas ruas, né? Eu esqueci que, pro pessoal, você derrota o fascismo nas urnas, né? Ah, tu falha o meu. E aí, uma declaração do Lula, que o Lula disse que ninguém vai proibir que o dono da fazenda tenha uma ou duas armas. Bem, a Sofia Manzano, inclusive na bio do Twitter dela, ela fala que é comunista. Só que eu queria saber que tipo de comunista é esse que defende o desarmamento. Ela teria que explicar como que a classe operária vai fazer revolução, ou como que a população vai se defender, inclusive, do desarmamento que ela... Ela tá com certeza aqui falando do desarmamento dos fazendeiros. Porque a esquerda fala que tem... Eu até vi, né, o pessoal comentando, não sei se é militante, espatizante do PCB, que tem que desarmar os latifundiários. Mas, veja só, isso não vai acontecer, meus caros, desarmar os latifundiários. Isso nunca aconteceu e isso nunca vai acontecer. Então, na verdade, quando o pessoal faz campanha aí pelo desarmamento, estão fazendo uma campanha pelo desarmamento da população, dos trabalhadores e dos moradores dos campos que sofrem com o armamento dos latifundiários. E precisam de mais armas, então. Que, inclusive, precisam de armas, porque eles estão aí sendo fortemente atacados pelos latifundiários. Nós temos o companheiro Magno, que tá como candidato ao governo do Mato Grosso do Sul, justamente pra denunciar a violência que eles sofrem da polícia militar, dos latifundiários. E ele fala, nós precisamos de arma, nós precisamos nos defender. O policial vai lá dar 20 tiros na minha casa e eu não tenho como me defender. E aí, essa campanha do desarmamento, ela serve para o desarmamento dos índios, dos moradores do campo. E o Lula deu uma declaração em que ele sabe que o pessoal, o dono da fazenda, não vai se desarmar. Inclusive, no campo, é comum que o pessoal tenha arma, pra se defender, pra fazer sua autodefesa. Mas aí o pessoal, pra atacar o Lula, né, escancar aí a política reacionária deles sobre o desarmamento. Que é muito incoerente com quem se diz aí comunista. Mas certo que esses comunistas que defendem o desarmamento a gente já conhece, né, Uriel? Os stalinistas aí desarmaram a classe operária. E foram responsáveis aí pela derrota da revolução com esse tipo de defesa que não tem nada a ver com o comunismo.